Acerca de um ano, as detentas da penitenciária feminina de Terezina ensaiam aulas de teatro no projeto Mulheres de Aço e de Flores. O teatro para mim hoje está sendo tudo na minha vida. Coisas que eu não tinha, hoje Deus está me dando. E para mim é tudo. Quero trazer memórias que podem dar minha esperança. E memórias não são sonhos de ontem apenas. O grupo se prepara para fazer a sua primeira apresentação em público no Teatro 4 de Setembro. Para a peça teatral Cartas de Minha Vida, 10 detentas atuarão e outras 5 vão cuidar do camarim e bastidores. Já estamos 40 dias ensaiando para esse espetáculo e são ao todo 75 mulheres que fazem parte do curso de teatro. Mas nós selecionamos 10 dessas mulheres para estar contando esses fatos, essas histórias dentro do espetáculo. Essa campanha para o Dia da Mulher, nós não falamos somente das detentas que estão aqui, mas também daquelas mulheres que estão presas lá fora. Presas a um sentimento, presas a um vício. Então a gente traz uma oportunidade delas se encontrarem ouvindo o espetáculo Cartas de Minha Vida. A peça que será apresentada faz alusão à vida da pintora mexicana Frida, que tanto lutou por sua identidade. O espetáculo Cartas de Minha Vida, ele traz uma reflexão para a sociedade em geral, comemorando o abrindo nessa semana do Dia da Mulher. Então a responsabilidade é muito grande, mas a mensagem que a gente passa são histórias vividas por cada uma delas. Elas se comunicam muito por cartas e dentro dos jogos teatrais teve algumas coisas que aconteceram que fez com que a gente montasse esse espetáculo. Então é um espetáculo muito emocionante. Durante todos os ensaios elas choram muito porque falar de si é relembrar do que ocorreu. E quando você conhece a história de uma pessoa, você identifica exatamente o motivo do qual que levou para que elas estivessem aqui. E também agora elas têm a oportunidade de falar para a sociedade em geral algo que está por dentro. É como se tivesse a oportunidade de alcançar uma grande massa e trazer uma mensagem de esperança e de amor. Todos os sonhos dessas mulheres que foram perdidos durante suas vidas encontram neste palco a chance de uma nova esperança. Eu tive sonhos e infelizmente não realizei sonhos porque entrei em vidas em caminhos errados. Mas o que importa para mim é a esperança, sabe? O que importa é a esperança que Deus nunca me deixou perder. E eu tenho essa esperança dentro de mim de que eu há de conseguir realizar os sonhos que eu já tive. Pode ter muitas pessoas que acham que não, que eu não vou conseguir. Vou conseguir porque Deus está do meu lado. E é aqui, entre um ensaio e outro, que estas mulheres se descobrem com novas possibilidades. É nessa peça teatral que elas podem ser livres de suas próprias prisões. É muito emocionante poder falar de um pouquinho do que é ser aprisionado. E agora nós temos um meio de falarmos mais claramente, mais abertamente do que é realmente estar do outro lado da vida. Mas, ao mesmo tempo, tantas pessoas lá fora, elas estão aprisionadas muito mais do que eu que estou dentro de uma grade. Então, esse espetáculo vai mostrar exatamente para a sociedade o que nós passamos aqui e o quanto nós nos identificamos com as pessoas que estão fora. É muito emocionante poder fazer esse papel. Através desse teatro, eu já vejo que eu posso, que eu sou capaz de conseguir muita coisa boa pela frente. Até a próxima. E aí Tchau, tchau.